Décima questão da prova da SPSEX 2017, uma questão de eletroquímica, pilhas, questão maravilhosa, que vai servir para a gente fazer uma revisão geral de pilhas. Vamos à leitura. Células galvânicas, pilhas, são dispositivos nos quais reações espontâneas de oxirredução geram uma corrente elétrica. São dispostas pela combinação de espécies químicas com potenciais de redução diferentes. Existem milhares de células galvânicas possíveis. Considerem as semirreações abaixo e seus respectivos potenciais de redução nas condições padrão de 25 graus Celsius e 1 atm. Nós temos aí as semirreações de redução do AL3+, do AU3+, do cobre 2+, com seus respectivos potenciais de redução. Baseado nas possibilidades de combinações de células galvânicas e suas representações esquemáticas, recomendadas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada e o PAC, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos analisar cada uma dessas afirmativas com bastante calma. 1. A diferença de potencial, DDP, da pilha formada pelas espécies químicas, alumínio e cobre, é representável esquematicamente por, você vê aí o alumínio passando para AL3+, isso é uma oxidação, perdeu 3 elétrons. O cobre 2+, se transformando em cobre sólido, isso é uma redução. Então, realmente na pilha, uma espécie se oxida e ela é colocada do lado esquerdo, dessa dupla barra, e do lado direito, uma espécie se reduz e é colocado do lado direito da dupla barra, que no caso aí foi o cobre 2+. Então, será que uma pilha de alumínio e cobre realmente é para o alumínio se oxidar? O cobre 2+, se reduzir. E a diferença de potencial nas condições padrão vai ser de mais 1,52 volts? É o que nós vamos ver agora. Então, vamos lá, como é que a gente monta uma pilha de alumínio e cobre? Pessoal, como é que você decide numa pilha qual a espécie que vai se oxidar, qual a espécie que vai se reduzir? Qual o eletrodo onde vai ocorrer a oxidação? Qual o eletrodo onde vai ocorrer a redução? Comparo os potenciais de redução que ele deu. Não precisava nem ele dizer que esses potenciais são de redução, porque se as semirreações são de redução, estão ganhando elétrons, os elétrons estão do lado dos reagentes, os potenciais fornecidos são potenciais de redução. Então, nós temos aqui três semirreações de redução. Por enquanto, só nos interessa a primeira e a última, que nós vamos fazer uma pilha de alumínio e cobre. E aqui tem os potenciais de redução, do Al3+, e do cobre 2+. Olhando para esse potencial de redução, nós vamos decidir quem é que vai se reduzir, quem é que vai se oxidar. Qual é a regra muito lógica? Quem tiver o maior potencial de redução, vai sofrer redução. E quem tiver o menor potencial de redução, vai ter que sofrer o quê? Oxidação. Então, quem é maior potencial de redução do alumínio, 3+, ou do cobre 2+,? Do cobre 2+, mais 0,34 é maior. Então, quem tem o maior potencial de redução, vai sofrer redução. E quem tem o menor potencial de redução, vai ter que sofrer o quê, pessoal? Oxidação. Então, pronto. Numa pilha de alumínio e cobre, eu já sei quem vai se oxidar o alumínio. Quem vai se reduzir é o cobre 2+. Quando a gente for somar as duas semirreações, a de oxidação e a de redução, o número de elétrons tem que ser cancelado. Aqui, está ganhando 3 elétrons. Aqui, está ganhando 2 elétrons. O que é que nós vamos fazer para igualar esses elétrons? E uma das duas tem que ser invertida também, né? Porque numa pilha, nós não podemos ter duas espécies ganhando elétrons. Uma tem que ser oxidada, outra tem que ser reduzida. Eu pergunto, essa primeira semirreação, vou manter ou inverter? Alexandre, é uma redução aqui, está ganhando elétrons, mas você quer que ela se oxide. Então, vou inverter. Eu vou inverter a primeira reação. Por que mesmo? Porque o Al3+, está se reduzindo, mas eu quero que o alumínio sofra a oxidação. E o cobre 2+, é uma redução. Eu quero que ele sofra redução. Então, vou manter. Então, vou inverter a primeira, manter a segunda, e agora igualar os elétrons. Como é que eu igualo 3 com 2? Porque quando eu somar as duas, tem que cancelar os elétrons. Uma pilha, obrigatoriamente, o número de elétrons perdidos e o número de elétrons ganhos são iguais. Então, como é que eu igualo 3 e 2? Eu vou multiplicar lá em cima por 2 e aqui embaixo por 3. Conclusão, a primeira reação eu vou inverter e multiplicar por 2. A segunda reação eu vou manter e multiplicar por 3. Então, me ajude a fazer a primeira pilha nossa aqui. Quem é que vai sofrer oxidação? Lembrando que a oxidação ocorre no ânodo e numa pilha o ânodo é o polo negativo. Quem vai se oxidar é o alumínio. Eu vou inverter e multiplicar por 2. Vai ficar 2AL sólido, dando 2AL3+, mais 6 elétrons. O potencial que era de redução, como eu inverti, se transforma num potencial de oxidação. O sinal que era negativo vai ficar positivo. Eu multipliquei por 2, mas o potencial não será multiplicado por 2. Coloca aí uma lâmpada vermelha aí na tua cabeça. Atenção, quando a gente fizer uma questão de lei de Rez, quando a gente inverter uma reação, a gente vai inverter o ΔH. E quando a gente multiplicar uma reação por 2, o ΔH vai ser multiplicado por 2. Se multiplicar a reação por 3, o ΔH vai ser multiplicado por 3. O ΔH lá da termoquímica é quantitativo. O potencial é qualitativo. Se você pegar uma pilha dessas comuns, pequena, média ou grande, a DDP é a mesma. 1,5 volts. Porque não interessa a quantidade de matéria, não interessa o tamanho da pilha. A DDP é a mesma porque elas são formadas pelos mesmos eletrodos. Lógico, se for o mesmo tipo de pilha. Então, Alexandre, por que a maior é mais cara? Ora, a maior tem mais quantidade de matéria, ela vai demorar muito mais a ser... Aqueles reagentes vão demorar muito mais a ser consumidos. A pilha tem uma duração maior. Por isso que ela tem que ser mais cara. Então, o potencial é qualitativo, ele não é quantitativo. Você pode trocar o sinal dele quando você investe a reação. Mas se você multiplicar a reação por um número, não multiplique o potencial. Isso é uma grande diferença da termoquímica e muita gente perde a questão por causa disso. Ok? Beleza. E a redução? A redução ocorre no cátodo, na pilha, o cátodo é o polo positivo. Quem vai se reduzir? É o cobre 2+, eu vou manter e multiplicar por 3. 3 cobre 2+, mais 6 elétrons. Dando 3 cobre sólido. Potencial eu vou manter e não vai ser multiplicado por 3. Mais 0,34 volts. Eu agora posso somar para obter a reação global dessa pilha e a sua DDP. Detalhe. O número de elétrons perdidos e o número de elétrons ganhos tem que ser obrigatoriamente iguais. Qual é a reação global dessa pilha? O alumínio se oxidando, o cobre 2+, se reduzindo, se transformando em 2AL3+, e 3 cobre sólido. E a DDP, se você somou as reações cancelando os elétrons, você pode somar os potenciais. 1,66 mais 0,34 dá exatamente 2 volts. Toda pilha tem que ter uma DDP positiva para indicar que a reação de óxido em redução é espontânea. E aí, o primeiro item, nós vamos marcar verdadeiro ou falso? O primeiro item é falso. Por que o primeiro item foi falso? Porque ele está dizendo que o alumínio se oxida, realmente o alumínio se oxida, que do lado esquerdo é quem se oxida, ele está passando de AL para AL3+. Do lado direito da dupla barrinha, que representa a ponte salina, que é importante para o funcionamento da pilha, nós temos aí o cobre 2+, se reduzindo, se transformando em cobre sólido. Até aí estava tudo ok. Mas ele disse que a DDP é de 1,52 volts. E não é. A DDP é de 2 volts. Primeiro item falso. Beleza. Agora, no item 2, ele já vai montar outra pilha. E agora, o que eu quero é que você já me ajude, porque você já sabe quais os procedimentos. Lembrando que, às vezes, ele pergunta, em tal pilha, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor? Lógico, você sabe que quem sofre oxidação é o agente redutor. Também chamado simplesmente de redutor. Quem é o redutor dessa pilha? É o alumínio. Às vezes ele pergunta, quem é o agente oxidante? Ou simplesmente oxidante? Se ele perguntar quem é o oxidante dessa pilha, é o CO2+. Ok? Beleza. Então, segundo item. Na pilha formada pelas espécies químicas, cobre e ouro. Nós vamos comparar agora o vermelho, o cobre e o ouro. Na pilha formada pelas espécies químicas, cobre e ouro. E representada esquematicamente, pô, veja que o cobre está se oxidando, se transformando em cobre 2+. E o AU3+, está se reduzindo, se transformando em ouro sólido. Do lado esquerdo sempre quem se oxida, do lado direito sempre quem está se reduzindo. A representação aí está correta. Mas vamos ver se realmente é isso. Será que o cobre se oxida e o AU3+, se reduz. E ele diz que a reação global dessa pilha corretamente balanceada é tal. Ok? E ele nem chega a dizer quanto é a DDP, mas nós vamos calcular essa DDP. Ok? Então, vamos lá. Uma pilha de ouro e cobre. Cobre e ouro. Compare os potenciais. Quem é maior? 1,50 do AU3+, ou 0,34? Esse é o maior. Quem é maior sofre o quê? Redução. Oxidação. Quem é menor sofre o quê? Oxidação. Estamos comparando agora o ouro e o cobre. Estou fazendo com o pincel vermelho para você não confundir. Então, quem vai se reduzir é o AU3+. Nós vamos manter ou inverter. Como ele está se reduzindo e eu quero que ele se reduza, eu vou manter. A do cobre, eu vou manter ou inverter. Ele está se reduzindo, mas eu quero que ele se oxide. Então, eu vou inverter. Ok? Sempre, se as duas são de redução, você vai ter que inverter uma. Porque uma pilha é uma reação de oxirredução. Alguém está se oxidando, alguém está se reduzindo em uma pilha. Ok? Não pode ter as duas espécies se oxidando ou as duas se reduzindo. Uma tem que se oxidar, a outra tem que se reduzir. Para igualar os elétrons, de novo, o ouro e cobra 3 e 2. Eu vou ter que multiplicar lá em cima por 2 e aqui embaixo por 3. Para ficar 6 elétrons perdidos e 6 elétrons ganhos. Vamos lá. Você agora já é doutor em pilhas. Já viu como é que eu montei ali a reação global e calculei a DDP. Quero que você me ajude. A oxidação acontece no ano do vogal com vogal e o ano do apólico positivo. Quem é que está se oxidando? Quem é que está se oxidando? É o cobre. Está se oxidando. Vamos inverter e multiplicar por 3. Aí vai ficar 3 cobre sólido se transformando em 3 cobre 2 mais, mais 6 elétrons. O potencial que era de redução se transformou no potencial de oxidação. O sinal que era positivo fica negativo e eu não multiplico por 3. Ok? Quem é que sofre redução? A redução ocorre no cátodo. O cátodo é o polo negativo de uma pilha. Eu vou manter e multiplicar por 2. Vai ficar 2AU 3 mais. Mais 6 elétrons. Dando 2AU sólido. O potencial de redução eu mantenho. E o potencial de redução é mais 1,50 volts. Eu não multiplico por 2. Vamos somar as duas semirreações para a gente obter a reação global dessa pilha com eletrodos de cobre e ouro. Número de elétrons perdidos. Obrigatoriamente tem que ser cancelado com o número de elétrons ganhos para você somar os potenciais nessa pilha. A reação global é 3 cobre sólido, 3 cobre sólido, mais 2AU, 3 mais acoso. Produzindo 3 cobre 2 mais acoso, mais 2AU, sólido. E ADDP, 1,50 menos 0,34 dá 1,16 volts. 1,16 volts é uma ADDP positiva, mostrando que você acertou, porque toda pilha tem que ter um ADDP positiva para mostrar que a reação é espontânea. E aí, o item 2 diz que a pilha formada pelas espécies químicas representadas por cobre e ouro é representada esquematicamente. Vamos representar esquematicamente. Do lado esquerdo, coloque quem se oxidou. Fogo cobre, sólido, uma barrinha, se transformando em cobre 2+. Então, do lado esquerdo, quem sofreu oxidação, vogal com vogal. Ok. Barra dupla que é a ponte salina. Do lado direito, coloque quem se reduziu. Quem foi que se reduziu? O AU3+, barrinha, que se transformou em quê? AU sólido. Do lado direito, quem sofreu redução. Vogal com vogal, consoante com consoante. Do lado esquerdo, quem se oxidou. Do lado direito, quem se reduziu. A representação está correta? Cobre, cobre 2+, AU3+, AU sólido. E a reação global, balanceada, está certo? 3 cobre sólido, 2AU3+, 3 cobre 2+, mais 2AU. Está tudo correto. O item 2 é verdadeiro. Item 2 verdadeiro. O item 3 diz assim, ó. Na pilha formada pelas espécies químicas cobre e ouro. Aqui, a pilha formada por cobre e ouro. Então, já dá para a gente responder logo. Na pilha formada pelas espécies químicas cobre e ouro, e representada esquematicamente por cobre se transformando em cobre 2+, AU3+, se transformando em AU. O agente redutor é o cobre. Está vendo como eu disse que ele costuma pedir isso? Vamos lá. Quem sofre oxidação é o agente redutor, ou simplesmente redutor. E quem sofre redução é o agente oxidante, ou simplesmente oxidante. Então, nessa pilha, quem é o agente redutor? É o cobre. Quem é que ele está dizendo aí que é o agente redutor? É o cobre. Então, o item 3 é verdadeiro. Item 3, verdadeiro. Até agora, são verdadeiros 2 e 3. Ok? Detalhe, se o 2 e 3 é verdadeiro, já é letra B. Já dá para saber que o 4 é falso, mas para nós a questão não terminou. Nós não estamos aqui para marcar itens. Nós estamos aqui para aprender química e você ficar altamente preparado para ser aprovado no SPCX. Já fizemos duas pilhas lindas aí. Uma pilha de alumínio e cobre, DDP de 2 volts. Uma pilha de cobre e ouro, DDP de 1,16 volts. Até agora, são verdadeiros 2 e 3. Vou apagar essa parte da lousa. Ok? Anote aí tudo que você quer. Vou apagar essa parte da lousa, porque agora nós vamos ter que fazer agora uma pilha de alumínio e ouro. Já fizemos alumínio e cobre, já fizemos ouro e cobre. E para o último item, vamos fazer alumínio e ouro. E eu tenho certeza que você já sabe tudo o que nós vamos fazer. Então, vamos apagar aqui. Apagar só essa de cima. Então, vamos continuar agora com o item 4, que vai ser uma pilha de alumínio e ouro. Antes, vamos fazer uma correçãozinha aqui, né? Nos sinais. O ano do pólo negativo da pilha, o cátodo é o pólo positivo, ok? Cátodo do pólo positivo, ano do pólo negativo. Isso na pilha. Na eletrólise vão ser o contrário. Então, o item 4 diz assim, ó. A representação IUPAC correta de uma pilha de alumínio e ouro. Então, agora nós vamos trabalhar com alumínio e com ouro, ok? Vai ser, ele está colocando aí do lado esquerdo o alumínio, o ouro se oxidando, ó. De AU para AU3+, e do lado direito o alumínio se reduzindo. De AL3+, para AL. Será que é isso? Nós, além de ver e de verificar se isso está correto, nós vamos também calcular a DDP da pilha, ver a reação global como a gente fez nas outras duas, para você ficar cada vez mais craque. Quem é que tem maior potencial de redução entre o AU3+, e o AL3+,? Mais 1,50 é maior, menos 1,66 é menor. Quem tem o maior potencial de redução, sofre redução. Quem tem o menor potencial de redução, tem que sofrer o quê? Oxidação. Então, já sei que o alumínio vai se oxidar e o AU3+, vai se reduzir. E aí? A primeira eu vou inverter, confere, porque ele está se reduzindo. Eu quero que ele se oxide. Se eu vou inverter a primeira, olha a segunda eu mantendo. Por quê? Porque é uma semirreação de redução e eu quero que ela continue sendo de redução. Então, eu vou manter. Ok? Muito bem. Então, a primeira eu vou inverter, a segunda manter. Não preciso multiplicar, porque os elétrons já vão estar iguais. Então, me ajude agora no item 4. A oxidação ocorre no ânodo. E o ânodo na pilha é o polo negativo. Ok? Já que o cátodo é o polo positivo. Beleza. Então, quem vai se oxidar é o alumínio. Eu vou apenas inverter. Vai ficar alumínio se transformando em AL3+, perdendo 3 elétrons. Potencial de redução se transforma no potencial de oxidação. E você troca o sinal. 1,66 volts. A redução ocorre no cátodo. O cátodo na pilha é o polo positivo. Quem vai se reduzir é o AU3+. AU3+, vai ganhar 3 elétrons, se transformando em ouro. O potencial de redução eu mantenho 1,50 volts. Somando as duas semirreações, para obtermos a reação global, obrigatoriamente, para a gente poder somar os potenciais, o número de elétrons perdidos e o número de elétrons ganhos têm que ser iguais, e eu vou obter aqui a minha reação global, onde o alumínio está se oxidando, o AU3+, está se reduzindo, se transformando em AL3+, ouro sólido. O potencial a gente soma 1,66 mais 1,50 dá 3,16 volts. DDP positiva, isso é ótimo, mostrando que isso realmente é uma pilha, porque uma pilha, também chamada de célula galvânica, é uma reação de oxirredução espontânea. Para a gente representar essa pilha, do lado esquerdo, a gente coloca quem se oxidou. Quem se oxidou foi o alumínio, que se transformou em AL3+. Barra dupla, do lado direito, coloca quem se reduziu. Foi o AU3+, que se reduziu. AU sólido. Show de bola. Está aí a representação esquemática da IUPAC. Do lado esquerdo, colocando quem se oxida, quem se oxida é o alumínio, e quem se reduz é o AU3+. Está certo isso? Não, ele inverteu. Ele colocou o ouro se oxidando. E o AL3+, se reduziu. Por isso que o item 4, ele é falso. Nós já sabíamos disso, porque se os itens 1, se os itens 2 e 3 são verdadeiros, já só podia ter um único item correto, 2 e 3 verdadeiro, letra B de bola. Ok? Tranquilo? Então, não esquecer. Na pilha, o cátodo é o pólo positivo, e o ânodo é o pólo negativo. E na eletrólise, quando a gente for resolver questões de eletrólise, você vai ver isso. O cátodo é o pólo negativo, e o ânodo é o pólo positivo. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Questão muito bonita. Fizemos aí três vezes, né? A semirreação de oxidação, a semirreação de redução, a reação global, o cálculo da DDP de uma pilha sempre dando positiva, e a representação esquemática, de acordo com a IUPAC da pilha. E saber decidir, de acordo com os potenciais de redução, quem vai ser o eletrodo que vai se oxidar, e qual vai ser o eletrodo que vai se reduzir. Questão de eletroquímica, pilhas, a ESPCEX 2017, resolvida. Voltamos já já com a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto